Oi pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que muita gente tem dúvida. Como que a gente consegue utilizar um terreno muito inclinado? Muita gente, na hora que vai escolher o terreno, pensa assim Ah não, eu queria um terreno plano porque é mais fácil de construir. De fato, é mais fácil. Mas os terrenos inclinados dão possibilidade para a gente fazer coisas incríveis com as nossas casas. Como, por exemplo, fazer uma casa elevada no meio das árvores. Manter a vista, aproveitar o máximo das vistas que normalmente esses terrenos têm. Que normalmente eles são abertos para um vale ou coisa parecida. Além da possibilidade de a gente deixar a casa elevada, solta do solo. Sem aqueles bichinhos que ficam entrando em casa e diminuindo um pouquinho aquela quantidade de poeira. Bom, então, esse é o Nume Arquitetura. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, não se esquece de se inscrever. Isso é extremamente importante para a gente, para a gente continuar divulgando as nossas ideias e para outras pessoas também conhecerem o nosso trabalho. Então, por favor, curtem e vamos para o vídeo. Eu e a Vanessa adoramos trabalhar com esses terrenos mais inclinados justamente por causa dessas possibilidades que eu acabei de falar. E para esse vídeo, a gente vai pegar as cinco principais características ou possibilidades de uso que a gente pode ter num terreno super inclinado. Ao longo desses anos de escritório, a gente já fez várias casas em terrenos bastante complicados. Não só caídos de frente, mas também caídos para a lateral. Terrenos que praticamente se você descesse, você não iria conseguir subir de novo. E isso daí deu uma boa experiência para a gente. Inclusive com a conversa com os engenheiros, com os mestres de obra, com os próprios pedreiros. Isso é bastante interessante para a gente ir refinando as nossas técnicas de utilização desses terrenos. Então vamos lá, de baixo para cima. A primeira forma que a gente tem, e é um jeito que a gente nunca fez porque é também o jeito mais caro de se fazer, é fazer a casa enterrada mesmo. Como se ela nem existisse ali. A gente pode ter alguns exemplos de casas que aparecem na Netflix, naqueles documentários dela que são muito legais e que vocês já devem ter visto. Vantagens desse tipo de casa. Você fica com uma casa praticamente escondida, para quem vê ela de cima. A gente não tem uma fachada, a gente tem apenas a vista. Outra grande vantagem é que como ela fica enterrada, o solo segura muito a temperatura da casa estava durante todo o ano. Isso daí é uma estratégia que a gente usou numa casa semi-enterrada, já vou falar daqui a pouco, da gente que é a casa Vanzo. No pavimento semi-enterrado dela é bem geladinho. E nessas casas enterradas, a casa inteira fica desse jeito. Outra grande vantagem, a gente não precisa se preocupar com grandes ruídos externos. Afinal de contas, você só tem a abertura para frente, para a vista. Normalmente, como eu falei, para o vale. Então, ela tem essas grandes vantagens. Desvantagens, práticas. Não estou falando daquelas casas maravilhosas da Netflix, que a gente não está vendo os defeitinhos dela. Mas, se ela não for extremamente bem feita, a gente pode sofrer muito com infiltrações e mofo nas paredes. Afinal de contas, elas normalmente têm uma ventilação um pouco prejudicada. Já que elas ficam quase todas enterradas no solo, praticamente só com uma abertura, com um lado só de abertura, a ventilação dela não é tão boa assim. Então, esses daí são dois grandes problemas. E isso daí tudo gera um terceiro grande problema. O custo dessas casas. A gente provavelmente vai precisar trabalhar com mais sistemas de ventilação forçada. E a estrutura delas é extremamente cara. Porque a gente vai precisar fazer muros de arrimo em volta dela inteirinha. Mas, para quem quer se esconder do restante do mundo, essa com certeza é a minha opção favorita. E aí, o que vocês acharam dessa casa? Deixa aqui nos comentários. Eu vou adorar ler e a gente responde todo mundo. Outra forma de construção, um terreno inclinado, é fazer a casa semi-enterrada. Diferente da enterrada, a semi-enterrada, como o próprio nome diz, deixa apenas uma parte da casa para baixo do solo. O que reduz um bocado aqueles custos com muros de arrimo e impermeabilização. Mas, a gente consegue manter boa parte daquelas vantagens da casa enterrada. Então, o controle da temperatura, o isolamento acústico dos seus vizinhos. Afinal de contas, a gente nunca sabe quanto a gente vai ter um vizinho baterista, né? Uma casa que a gente fez, que tem esse princípio de ser semi-enterrada, é a Vant, como eu acabei de comentar. Nela, a gente fez toda a parte social da casa. Então, sala, escritório, estúdio de música. Afinal de contas, o nosso cliente é baterista. Toda essa parte fica no pavimento semi-enterrado. Então, a gente tem um lugar super bacana, super aconchegante, com uma vista incrível para o vale, com uma fazenda enorme lá no horizonte e com uma grande abertura, com uma janela gigantesca, uma porta, na verdade, gigantesca, aberta para o deck, para a piscina, para o balanço e depois para o horizonte. Isso daí gera uma introspecção incrível para essa casa. Então, quando você desce, você não tem mais nada do ambiente externo, da rua, do condomínio, etc. Você está ali e ponto final. É só você e a casa. No pavimento superior dela, que seria o pavimento no nível da rua, que também se mexam um pouquinho com o próximo jeito de utilizar um terreno desses, a gente tem uma grande ventilação, vários quartos, e todos eles aproveitando em parte a vista, mas é claro, dando prioridade máxima para a Suite Master, nela que a gente aproveitou a elevação que ela tomou do terreno, para poder ser um mirante para essa vista muito legal que a gente tem. As desvantagens desse jeito de utilizar o terreno é que, assim como a enterrada, a gente também precisa gastar muito dinheiro com impermeabilização, muro de arrimo e movimentação de terra. Além de que, tanto na enterrada quanto na semi-enterrada, a gente precisa desmatar, a gente precisa tirar todas as árvores que a gente vai ter ali no terreno, porque a gente vai substituir as árvores pela casa. Não tem jeito. Mas, para mim, esse jeito de utilizar o terreno continua sendo o meu favorito. Afinal de contas, a gente consegue ter os dois mundos. Um lugar todo aberto, muito legal, em cima, e embaixo, um lugar introspectivo. Então, a gente junta uma casa de dois andares, um sobrado, com uma casa enterrada, terra. E aí, saindo desse âmbito das casas enterradas ali, para baixo do nível da rua, a gente entra nas casas que são no nível da rua, sem escadas ou rampas para descer ou subir. Nela, a gente tem duas formas de utilizar. Ou a gente faz a casa sobre estacas, sobre pilares. Vocês já devem ter visto aquelas casas, por exemplo, tem muito em Petrópolis, em regiões serranas, onde tem uma casa na encosta do morro e embaixo dela é cheio de pilares, como esse desenho aqui que eu fiz. Ou a gente pode pegar e aterrar o terreno inteiro. Vamos conversar sobre cada uma delas um pouquinho. Primeiro, a casa sobre pilares. Ela é minha opção favorita entre essas duas. Afinal de contas, a gente não precisa mexer muito no terreno. E a gente consegue elevar, tirar a casa do terreno. Então, como eu falei lá no começo do vídeo, a gente tira muita sujeira de dentro de casa, porque ela já fica elevada. A gente evita que bichinhos fiquem entrando demais dentro da casa. E a gente também consegue, assim como a casa semi-enterrada, aproveitar muito as vistas. Ter uma casa muito leve, acima de tudo. Esse tipo de utilização tem duas grandes desvantagens. A primeira é que, para deixar a fachada posterior, aquela fachada, a gente vê aqueles vários pilares embaixo. Bonita é muito complicado. Normalmente, a gente vê só um paliteiro de pilares de concreto feio, mal concretados. Para fazer aquelas casas, de novo, como aqueles documentários da Netflix, com umas estacas bonitas de metal, esbeltas, mas bem trabalhadas, a gente começa a não aproveitar uma das principais vantagens dessa casa, que é a economicidade. Ela é muito barata de ser feita. A gente não precisa fazer movimentação de terra, a gente não precisa fazer muros de arrimo, a gente não precisa trabalhar com impermeabilização, a gente não tem que se preocupar muito com infiltração daquela aguinha que vai subindo pelos cantinhos das paredes com o passar dos anos. Então, ela tem essa desvantagem estética se você quiser economizar, mas para tudo se dá um jeito nessa vida, né? E aí, a derivação dela seria a casa no nível da rua quando a gente não quer fazer essas estacas, quando a gente quer aterrar o terreno inteiro. Para mim, essa forma é a pior forma possível de a gente utilizar um terreno, porque a gente vai ter comprado um terreno que não foi feito para ser plano e está tentando tornar ele plano. Então, a gente vai ter que gastar uma fortuna com muros de arrimo. Imagina só, um terreno que tem 6, 7, 8 metros de caimento. Lá no final dele, a gente vai ter um muros de arrimo gigantesco, com 8 metros, com 2 pavimentos, 3 pavimentos de altura. Então, isso daí é bastante delicado e a gente tem visto por aí que muros de arrimo são coisas relativamente perigosas se não forem feitos desse jeito. Não raramente os custos deles alcançam 30% do custo da construção total. Então, não acho que seja uma opção muito válida, a menos que a pessoa tenha comprado um terreno extremamente barato e que queira, de qualquer forma, um terreno plano, tá bom? E, além disso, a gente vai ter todos os problemas de uma casa-terra depois de ter gastado uma verdadeira fortuna, e que é uma fortuna mesmo. Estou falando em torno de 200 mil reais só para fazer um muros de arrimo. Bom, e aí chegamos no próximo jeito de fazer uma casa em um terreno inclinado. Tem alguns terrenos aqui em Brasília que são verdadeiras pirambeiras. A gente brinca que eles... o pessoal vende ar. Então, tem terrenos que são tão inclinados que simplesmente não tem como a gente fazer um pedaço deles semi-enterrado, fazer um pequeno muros de arrimo, fazer várias adaptações ao terreno para a gente poder construir uma casa convencional. Então, a forma que a gente tem para fazer é vamos elevar a casa de uma vez, vamos fazer várias estacas, quase como se fossem palafitas. Essa forma é bastante diferente. A gente não costuma ver muito dessas casas por aí, mas elas são incríveis. Porque a gente já tem um terreno que costuma ter, pelo menos, uma vista maravilhosa. Porque ele já está em um lugar alto, já está em uma encosta. Então, quando a gente pega e eleva ainda mais essa casa, a gente começa a ter visuais fantásticos para todos os lados, quase como se fossem um mirante. Esse tipo de casa tem as suas vantagens quando o terreno é extremamente inclinado. Por exemplo, econômica. É mais barato a gente fazer ela toda sobre estacas, mesmo que sejam aquelas estacas bonitas de metal, do que tentar fazer qualquer coisa com esse terreno. Vai custar muito caro. Então, elas sim têm grandes vantagens. Tanto estéticas, quanto de visuais, aproveitamento das vistas, quanto financeiras. A desvantagem é que, na prática, você vai estar morando num apartamento tendo que lidar com o restante do quintal ali embaixo. Isso daí é uma outra grande vantagem dela. Se a gente conseguir trabalhar direitinho o sítio da construção, o canteiro de obras, a gente consegue preservar a maioria das árvores, a maior parte dos espécimes que estão ali embaixo. Então, isso daí, para mim, é uma das coisas mais legais. A gente praticamente não precisa trabalhar com terreno, mas outra economia. E a gente consegue manter, pelo menos aqui em Brasília, aquele cerrado que, normalmente, é muito bonito, não dá muito trabalho, porque ele já é natural. Ele não vai ficar juntando muito lixo, muita folha. É aquilo e pronto. Já está pronto pela própria natureza. Então, isso, com certeza, é um ponto a se levar em consideração quando o seu terreno é muito inclinado. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo rápido aqui, tirando algumas dúvidas, falando um pouquinho disso, dessa forma de utilização dos terrenos. Tem muitas outras coisas para a gente falar. Se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo explicando cada um desses pontos. Não se esquece, se inscreva aqui no canal. Isso é muito importante para a gente, como eu já falei. E deixe a sua curtida se você chegou até aqui. Principalmente se você chegou até aqui, que a gente vai saber que você gostou do vídeo. Tá bom? Então, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.